2ª parte, capítulo 2 O Tecelão Saulo chega a Palmeira e com facilidade, por ser o irmão de Gamaliel, um comerciante abastado, obtém a informação de seu endereço. 3ª parte, capítulo 3 4ª parte, capítulo 3 E auxiliado por um serviçal da casa, demanda o local onde seu antigo mentor o recebe com alegria. Gamaliel está abatido, Saulo o abraça e falam longamente das saudades dos sucessos de Jerusalém e dos amigos distantes. E Saulo agora narra-lhe todo o sucedido. O velho está exultante. Saulo fala de sua desorientação tem sido objeto de singulares e radicais transformações. E Gamaliel diz precisarem examinar a situação para que encontrem a solução adequada. Conhecendo-lhe o pai, sabe que esse não lhe negaria a ajuda, porém o problema é de trabalho e questiona Saulo sobre algum ofício que lhe fora ensinado. Consoante os costumes da nossa raça, informa Saulo, meu pai mandou-me aprender o ofício de tecelão, como sabéis. Não podia teu pai ter sido mais previdente. Busque então, nesta profissão, teu sustento. E completa ser tecelão, depois de ter sido rabino, é para mim mais honroso que descansar sobre os títulos ilusórios conquistados no mundo, onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade. Saulo, compreendendo a grandeza dos conceitos e tomando-lhe a mão, beija-a com profundo respeito, murmurando. Não esperava de vós, senão esta franqueza e esta sinceridade que iluminam meu espírito. Aprenderei de novo o caminho da vida. Encontrarei no ruído do tear os estímulos brandos e amigos do trabalho santificante. Promete então Gamaliel conversar com Ezequias para que esse o empregasse em um de seus oases, oferecendo agora a Saulo os manuscritos que lhe foram ofertados por Simão Pedro quando na visita à casa do caminho. Não precisava mais deles, trazia-os já fixados na retentiva para sempre. E Gamaliel continua solícito, vejo-te no futuro dedicado a Jesus, com o mesmo zelo ardente com que te conheci consagrado a Moisés. Se o mestre te chamou ao serviço, é porque confia na tua compreensão de servo fiel. Saulo sente então um profundo descanso na companhia terna e leal daquele amigo. E naquela mesma tarde, Gamaliel dirige-se com seu ex-discípulo até a casa do irmão. E exposta à situação de seu protegido, abstendo-se de lhe fazer conhecer a identidade, Ezequias concorda em ajudá-lo. Iria empregá-lo no oásis de Dan, onde há cerca de um mês um jovem casal fora instalado. Tratava-se de Áquila e sua esposa Prisca. Esclarece que a atividade deste pouso avançado era a preparação de tapetes de lã E dos tecidos resistentes de pelo caprino, destinados às barracas de viagem. E agradecido, Saulo se compromete a recorresponder à confiança. E daí, a três dias, despede-se Saulo do mestre sobre forte comoção. Figura-se-lhe que aquele abraço afetuoso era o último. E no dia imediato, os servos de Ezequias o deixam em companhia do casal, Sendo recebido com as melhores mostras de fraternidade. Saulo compreende a grande bênção recebida. O primeiro dia corre com agradáveis surpresas ao ex-rabino. A Áquila nota em Saulo as mãos delicadas e as maneiras diferentes Em nada semelhante a um tecelão comum. Porém, nada questiona quanto ao motivo de seu insulamento. E à tarde, cessada a tarefa, o casal se acomoda ao pé de frondosa palmeira. É quando Saulo nota que Prisca debruça-se sobre um pergaminho absorta em sua leitura. Casualmente, Saulo lê o nome de Jesus e, demonstrando interesse, pergunta. Áquila, tenho tanto amor ao profeta Nazareno que me permito indagar se tua leitura sobre a grandeza do Pai Celestial é feita pelos ensinamentos do Evangelho. Surpreso, o casal esclarece que sim, que ali estavam devido às perseguições movidas em Jerusalém. Faz meses que de lá saímos, explica Áquila. E aquela referência brusca e indireta ao seu passado perturba o jovem tarcense no mais recôndito do coração. Chegaste a conhecer Saulo de Tarso? Pergunta Áquila com uma grande ingenuidade a transparecer-lhe os olhos. O ex-rabino, considerando que seria melhor seguir à risca o conselho de Gamaliel, prefere ocultar-se e responde Conheci-o. E Áquila narra a sua história. Seu pai encontrará a morte mediante um processo injusto. Um oficial patrício, pretendendo comprar seu comércio e recebendo a sua negativa, o acusara de cristão. E sendo preso, fora brutalmente supliciado. Seus bens confiscados e ao voltar para casa não suportara e sucumbira. E após a narrativa, Saulo pergunta bruscamente O que pensas de Saulo? E Áquila responde sem titubear. O Evangelho manda considerá-lo irmão extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo e tem orado a Deus por ele, esperando que um raio do céu o esclareça. Depois, a palestra desvia-se para outros comentários. E agora, os três habitantes do oásis entrelaçam aspirações e pensamentos em torno do Evangelho. E com o tempo, o ex-rabino se modifica ao contato com as forças agressivas da natureza. A epiderme queimada pelo sol lhe dava o aspecto de um homem acostumado à inclemência do deserto. Barba crescida, mãos calosas, os olhos calmos e profundos, atestando aquela paz desconhecida que conquistara. E após um ano decorrido, recebe a notícia da morte de Gamaliel. E numa tarde, após a refeição e na hora das meditações costumeiras, Saulo estabelece um diálogo com os dois, onde finalmente se faz revelar como Saulo de Tarso. A Áquila e a mulher estão assombrados. E Saulo mais uma vez esclarece. Não duvideis da minha palavra. Assumo a responsabilidade dos meus tristes feitos. Perdoem-me, porém levando em conta a minha ignorância criminosa. O casal chora de emoção e alegria e Áquila diz Irmão Saulo, recogigemos-nos no Senhor, porque como irmãos estávamos separados e agora nos encontramos juntos novamente. Não falemos do passado, comentemos o poder de Jesus que nos transforma por seu amor. E depois de muito tempo, às vésperas, de retornarem à luta nos grandes centros populosos, Os três falam cada um de seus planos. Áquila e Plisca sonhavam ir a Roma, anunciar o Cristo aos irmãos da velha lei. E Saulo pretendia ir a Jerusalém, reconciliar-se com quantos ofendera, e que precisa, além disso, rever seus pais, matando as saudades do coração. E termina Emmanuel este capítulo narrando. Com efeito, depois da passagem da grande caravana que lhes trazia os substitutos servidos de um camelo, Os três irmãos do caminho deixaram o oásis em direção à Palmyra, onde a família de Gamaliel os acolheu com desvelado carinho. Áquila e a mulher ali ficaram algum tempo ao serviço de Ezequias, até que pudessem realizar o formoso ideal de trabalho na poderosa Roma dos Césares. Mas Saulo de Tarso, agora resistente como um beduíno, depois de agradecer a generosidade do benfeitor e despedir-se dos amigos com lágrimas nos olhos, tomou novamente o rumo de Damasco, radicalmente transformado pelas meditações de três anos consecutivos, passados no deserto. Amém. Amém.